Começo da manhã, horário de pico e o movimento na Avenida Castelo Branco é tumultuado. São vários os flagrantes de irresponsabilidade de motociclistas apressadinhos. Para tentar dar mais fluidez ao trânsito, a Prefeitura de Goiânia anunciou a construção de um elevado no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, no setor esplanada dos Anicuns. Muita gente acredita que a obra vai ser positiva. Eu acho que pode melhorar, né? É legal, porque o trânsito é muito apertado. Com certeza vai ser muito bom. Vai deslanchar bem o trânsito, né? Na placa instalada nessa esquina estão as informações sobre o viaduto. O valor estimado é de 14 milhões de reais e o prazo de conclusão é de oito meses. Nesta segunda-feira, uma equipe de topografia trabalhava no lugar, fazendo os primeiros levantamentos. O secretário de infraestrutura, Denis Pereira, diz que a retirada dos semáforos e a construção do elevado deram mais agilidade ao motorista que passa na região. Tinha um elevado em torno de 350 metros, sobrepondo a Avenida Castelo Branco. Nós estamos falando de 350 metros de elevado, com toda a parte de acessibilidade de calçada, já respeitando essa nova lei de acessibilidade da cidade de Goiânia. Também, com toda a parte de drenagem urbana, nós estamos falando de quase um quilômetro de drenagem, para que essa obra possa ser uma obra que, quando foi entregue para a população, ela foi entregue por completo. Parte de acessibilidade, melhoria no trânsito e também de drenagem urbana da região. O ponto é o mesmo onde já aconteceram inúmeros acidentes por causa de um desnível na pista. Alguns veículos chegaram a invadir um imóvel. Com o viaduto, o problema será resolvido. O elevado deve ser entregue até o começo do ano que vem. E, apesar da complexidade da obra, o secretário de Infraestrutura garante que todos os estudos estão sendo feitos para impactar da menor forma possível o trânsito na região. No caso da Leste-Oeste, da Castelo Branco, que é uma grande preocupação aqui dos comerciantes, a gente praticamente, a ideia é não impactar o trânsito de forma quase que nenhuma. Claro, no desenrolar das obras vai ter uma situação ou outra. No caso da Leste-Oeste, não. Assim que as obras foram avançando, a gente vai, de alguma forma, fechar uma das pistas, mas também dar continuidade à fluidez do trânsito. Em momento nenhum, a ideia é que a gente não feche a pista de uma vez por todas em nenhum momento. De acordo com a CEINFRA, quatro imóveis serão desapropriados para a construção do elevado. O secretário afirma que as negociações com os proprietários estão avançadas. Já sobre o comércio da região, que é intenso, Denis garante que houve diálogo antes do começo da obra. No lançamento de obra, estavam representantes. É uma grande preocupação, realmente, porque nós estamos falando de uma obra que traz aí a sua complexidade, mas nós acreditamos, sobretudo, principalmente com o comércio da Castelo Branco, que ela vai ser minimamente impactada. Então, nós já estamos falando, conversando, e estamos com a prefeitura de portas abertas para continuar trabalhando de forma que a gente possa impactar o menos possível. Então, vamos lá.